Saiu do hospital neste fim de semana a auxiliar de limpeza que foi atropelada na semana passada em uma avenida de Tapetininga. Foi um acidente gravíssimo. Ela estava de moto quando foi atingida por um caminhão e arrastada por vários metros. Nossa equipe esteve na cidade hoje e conversou com ela. Vamos ver? Débora não consegue se movimentar e precisa de ajuda para tudo. Se mudou com os filhos e o marido para a casa da sogra. Está com três fraturas na coluna. Na semana passada, a moto que ela pilotava foi atingida por um caminhão nesta avenida em Tapetininga. As imagens impressionantes mostram o momento em que a moto é atingida na traseira e arrastada por vários metros. Depois disso, a moto ainda pegou fogo. Essa é uma avenida movimentada da cidade, de saída para outros municípios. A velocidade máxima é de 60 km por hora. A moto ia deste lado da pista, o direito. A motociclista tinha saído do trabalho no horário de almoço para entregar um dinheiro para a cunhada, mas não conseguiu chegar ao destino. Débora foi socorrida por moradores que passavam pelo local. O motorista do caminhão disse que não viu a moto dela, apesar do acidente ter acontecido durante o dia. Fiquei com medo de ter caído no meio da via. E por ter muito fluxo de carros ali, acabar vindo em outro carro e acabar ficando pior a situação. Fiquei bem assustada. Agora, você conseguiu ter a percepção pelo retrovisor que o caminhão se aproximava? Sim, eu dei uma olhada rápida no espelho antes de entrar na direita e eu pude ver que ele já estava bem atrás de mim, o caminhão. Aí já não tinha mais o que fazer. Deu tempo de pensar em alguma coisa? Não, não deu mais. A família de Débora mal acredita que ela está viva. Todos ficaram muito abalados. Ficaram todos assustados, né? A senhora chegou a ver as imagens? Auxiliar de limpeza ainda não sabe quanto tempo vai ficar assim, mas tem uma certeza. Nasceu de novo. Pela gravidade do acidente, não é nem para mim estar aqui. Todo dia eu agradeço a Deus por ter me dado uma nova oportunidade, né? Porque me salvou naquele momento, né? Sem dúvida. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e aguarda alguns laudos. O motorista prestou depoimento e foi liberado. A Débora ainda não pôde ser ouvida por causa das condições de saúde dela, mas diz que a empresa responsável pelo caminhão está custeando todo o tratamento que ela precisa e deve ainda dar a ela uma outra moto.